Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Miguel Dita. Obrigada pela presença, Miguel. Obrigado, Juliana. É um prazer meu. Vamos conversar daqui a pouco sobre uma doença que ameaça os bananais de todo o país, o mal do Panamá. Fique conosco. Conexão Ciência está no ar. Os pesquisadores brasileiros estão de olho numa nova praga que poderia causar prejuízos à produção de banana no país. É o fungo causador do mal do Panamá. A pesquisa já trabalha para tentar resolver o problema. Miguel, então, o que é o mal do Panamá? Bem, o mal do Panamá é uma doença que é causada por um fungo habitante do solo. Ele penetra a planta pelas raízes, invade a planta completamente, causando a morte da planta. Dificilmente, uma planta que foi já afetada por esse fungo vai conseguir produzir. Então, a doença tem o nome de mal do Panamá, porque na metade do século passado, essa doença causou grandes prejuízos à bananicultura mundial, principalmente ao setor de exportação. A variedade que se plantava na época, que se chamava Gros Michel, foi praticamente destruída por esse fungo. Como no Panamá foram relatados os primeiros grandes prejuízos, então a doença ficou conhecida como o mal do Panamá. Isso afeta as bananas ou outro tipo de fruta? Esse fungo, que se chama Fusarium, que existe por uma forma especial e cubense, é específico das bananeiras. E é uma doença, então, que existiu e, na verdade, ainda existe no Brasil, né? Então, qual é a diferença desse fungo que ainda não chegou no Brasil, mas que pode chegar a qualquer momento? Sim, na verdade, o Brasil sofreu e ainda sofre com essa doença, mas para tentar entender um pouquinho melhor qual é a diferença, a gente teria que entrar no conceito de raças. Existe a raça 1, a raça 2 e a raça 4. No Brasil, a raça 1 e a raça 2 estão presentes. Porém, a raça 4 tropical, que é a que está causando grandes prejuízos agora e tendo bastante atenção da mídia, ainda não foi relatada. A diferença é que, na verdade, a raça 1 e 2 não afeta a banana nanica, que tem no Brasil, mas a raça 4 tropical se afeta a banana nanica, que é também a variedade que responde por mais de 90% da exportação mundial. Então, qual é o risco da banana nanica acabar? Não, não é bem isso. A gente não entende que a banana nanica vai desaparecer. Na verdade, a doença já está no sul da Ásia por mais de 20 anos e a banana nanica ainda é plantada por lá, ainda é coletada, ainda... Só que acontece que os custos de produção aumentam muito. Então, não é que corre o risco de desaparecer, mas sim vai ter um grande impacto nessa variedade. Você disse que a raça 1 e 2 já existem, mas elas estão controladas? Elas foram controladas aqui no Brasil? No Brasil, de maneira geral, a gente poderia falar que sim. A doença existe, porém, o produtor consegue conviver com essa doença e consegue ainda ter uma banana cultura sustentável, mesmo tendo essa raça no Brasil. Porém, a raça 4, tropical, ela é muito mais agressiva, porque além de afetar a banana nanica, também afeta, por exemplo, a banana maçã, a banana prata. Então, ela tem um rango de hospedantes ou de hospedeiros muito maior. De quanto que seria esse prejuízo, então, para os produtores de banana do Brasil? Bom, falar em termos de quantitativos, quanto que é o prejuízo, é um pouco difícil, porque a gente teria que entrar em estimativas. Para você ter uma ideia, por exemplo, a doença foi recentemente relatada no Moçambique. Somente esse surto, esse foco da doença Moçambique, para tentar controlar ou conter a doença, meio milhão de dólares foram investidos. Significa mais de um milhão de reais, somente por esse foco que apareceu no Moçambique. O produtor de banana nanica no Brasil não está acostumado a ter mal de Panamá nas suas variedades. Então, seria um cenário totalmente novo. E isso implica, realmente, que os custos de produção vão aumentar muito mais. Qual o risco desse fungo chegar aqui no Brasil? O risco do fungo chegar no Brasil, ele existe. A gente não pode falar que não existe. É inevitável. A gente pensa que sim. A pergunta, nesse sentido, não é quando vai chegar ou se vai chegar ou não. A gente estima que é inevitável. É questão de tempo. A maioria dos pesquisadores concordam que isso é dessa maneira. A questão, nesse sentido, é saber onde, por que lugar vai entrar. E se a gente está preparado ou não para esse primeiro surto ou foco da doença. E o Brasil está preparado? O Brasil, diferentemente de muitos países da América Latina e do Caribe, nunca abandonou as pesquisas com o mal do Panamá. Por quê? Porque as nossas variedades são afetadas de alguma maneira por essa doença. Com relação à raça quadro tropical, já desde 2008, o Brasil começou a trabalhar com essa doença. A primeira estratégia foi tentar desenvolver um método de diagnóstico específico para a raça quadro tropical. Por quê? Quando a gente vê os sintomas da raça 1, raça 2, com raça 4, não existem diferenças. Ou seja, se a doença chegar no Brasil e afetar uma maneira, por exemplo, o maçã, mesmo sem a raça quadro tropical, a gente poderia pensar que é a raça 1. Então, era necessário desenvolver um método de diagnóstico específico para a raça quadro tropical. Aproveitando a Embrapa Labex, na época, o coordenador da Embrapa Labex Europa e o pesquisador que estava na Holanda, o doutor Manuel Sousa... Quando você fala Labex, são os laboratórios virtuais, não é isso? Exatamente. A gente fez uma parceria com a Universidade de Wagening, na Holanda. Tínhamos duas estratégias, ou trabalhar nos países que a doença estava, ou em países que, embora não tivessem a doença, ou não fossem produtores de bananeira, ou de banana, eles poderiam trabalhar com a doença. E, nesse caso, a Holanda, como não planta banana, poderia trabalhar com a doença. E, através de Embrapa Labex, especificamente o doutor Manuel Sousa, foi incentivado e foi estabelecido uma parceria para trabalhar com essa doença. Então, através dessa parceria, a gente desenvolveu o primeiro método de diagnóstico molecular, que consegue discriminar especificamente a raça quadro tropical, e também realizou uma série de outras pesquisas que vão auxiliar o melhoramento preventivo. Então, no caso, para o produtor identificar essa doença com esse novo fungo, seria difícil, já que os sintomas são parecidos com os outros fungos que já existem. Exatamente. O produtor não tem hoje a facilidade de identificar 100% seguro que é a raça quadro tropical. Dessa maneira, a orientação é que os produtores se informem aos serviços fitossanitários, esses, então, coletem as amostras e se procedem, então, ao diagnóstico a nível de laboratório. Todavia, por exemplo, se uma pananeira nanica ou outra variedade que normalmente não são afetadas por mal de Panamá apareceram com sintomas típicos da doença, Então, é um tipo de indicativo que poderíamos estar frente a essa nova raça. Você falou em melhoramento preventivo, Miguel. O que é o melhoramento preventivo? Bom, o melhoramento preventivo, como a palavra indica, ele se fundamenta em prevenção. Na verdade, a gente também costuma chamar de melhoramento ou estratégias anticipativas, porque a gente se antecipa ao problema. No caso de melhoramento genético preventivo, a ideia é que você identifica uma doença, uma praga, um fator que seja importante, que possa causar problemas econômicos graves ou socioeconômicos graves para o país, e você começa a se antecipar a esse problema tentando desenvolver variedades resistentes a esse problema. Então, são feitas estratégias para identificar fontes de resistência a essa praia, por exemplo, no caso do mal de Panamá, quais seriam essas fontes de resistência e como a gente poderia colocar essa fonte de resistência em variedades que são importantes para o consumidor brasileiro. E para isso, as parcerias com outros países são fundamentais, né? Exatamente. Como a gente não tem a doença no Brasil, então tem que ser parcerias com países onde a doença esteja presente ou onde eles consigam trabalhar com essa doença. Dessa maneira, como eu falei anteriormente, se fez essa parceria com a Universidade de Wageningen na Holanda, e hoje a gente tem parceria também com a Austrália, com a China, e a ideia é já começar a testar os nossos materiais para esse fungo. Ok, Miguel. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Muito obrigado. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje, eu converso com o pesquisador da Embrapa, Miguel Dita, sobre o mal do Panamá, doença que afeta a banana. Miguel, hoje, então, quais são os países que foram afetados por esse fungo TR4? A doença teve por mais de 20 anos restrita ao sul da Ásia. Isso é Filipinas, a Indonésia, o território norte da Austrália, depois, então, a China. Mas, recentemente, a doença foi relatada na Jordânia e também no Moçambique. E como é que é feito o monitoramento da propagação desse fungo pelo mundo? O monitoramento do fungo, na verdade, é feito a nível de países. As organizações nacionais de proteção fitossanitária têm um papel muito importante nesse sentido. Também têm jogado um papel muito importante as redes regionais de pesquisa e desenvolvimento para a bananeira. Por exemplo, no caso da América Latina e do Caribe, o nome dessa rede é Moussalaque. Então, através dessa rede, tem sido feito um trabalho de conscientização, de orientação para os países estarem monitorando qualquer sintoma suspeito da doença. E também informando, porque às vezes é importante não somente monitorar, mas também informar em tempo para que se tomem as medidas adequadas para a contenção do patógeno. Como é que esse fungo pode chegar no Brasil? Por que vias? Bom, as vias de entrada desse fungo, considerando o transporte a longas distâncias, seriam então aeroportos, portos e também postos fronteiriços. O material vegetal contaminado, solo ou contaminado, tipo de solo, etc., são vias como o patógeno poderia entrar no Brasil. Até por meio do sapato também, né, da pessoa, o fungo pode entrar. Exatamente. Dessa maneira, ou seja, é super importante seguir a risca as medidas do sistema fitossanitário, ou seja, de proteção fitossanitária. Por quê? Por exemplo, um turista que vai a um país onde a doença esteja presente, não necessariamente um campo, um plantio de bananeira. Não necessariamente. Por exemplo, a gente pode pensar um plantio que foi de bananeira, foi destruído por causa do patógeno. Hoje, por exemplo, plantas ornamentais, o turista visita, não limpa o sapato, volta ao Brasil e o fungo pode vir nos sapatos. Já foi comprovado que sapatos que foram usados, um plantio contaminado pela doença, transmite-se ou pode transportar o patógeno. Então, qual que é a relação do Brasil com os países vizinhos, né, aqui da América Latina, já que existe esse risco tão grande, né, de contaminação? É extremamente importante ter conexões, ter parcerias com os vizinhos. Porque se um país vizinho não tomar cuidado e a doença ou o patógeno entrar, o Brasil, então, teria mais risco, porque já seria por via terrestre, etc., etc. Na verdade, através da rede Mussalak, que é uma rede regional para pesquisa e desenvolvimento da bananeira, o Brasil é parte ativa dessa parceria com esses países. E o Brasil não somente participa das reuniões, está atento, senão também o Brasil presta apoio a esses países. É bom lembrar que o Brasil nunca abandonou as pesquisas com essa doença, como eu falei anteriormente, mas muitos desses países abandonaram totalmente as pesquisas com o mal de Panamá. Então, hoje há uma necessidade de formar capacidade nesses países e o Brasil é parte da iniciativa desse processo, junto com outras instituições internacionais, como a FAO, como a própria Bioverse Internacional, etc. E no caso do Brasil, ele procura esses países, como é que é feito esse contato? Você disse que existe uma rede, mas a parte do Brasil, esse contato com esses países? Na verdade, atualmente, a rede proporciona esse marco, essa capacidade ou esse ambiente de colaboração. Cada dois anos a gente tem reunião. Eu tive o prazer de coordenar essa rede durante três anos. Ainda eu funciono como coordenador dessa rede. E esse ambiente de colaboração, de interação é favorecido. Na verdade, o que está acontecendo atualmente é que esses países procuram o Brasil para o Brasil servir de apoio em temas de prevenção, em temas de capacitação sobre o mal do Panamá. E que tipo de medidas fitossanitárias são importantes e que são tomadas nesse sentido? O primeiro que a gente sempre orienta é evitar que esse patógeno chegue à região, América Latina, o Caribe ou o Brasil. Dessa maneira, por exemplo, evitar trazer material de plantio, material vegetal, qualquer um, não necessariamente bananeiro. Evitar trazer de locais, preferivelmente, onde a doença está presente. Esse material vegetal, se são introducidos no Brasil, tem que ser indexado. Isso significa que se tem um certificado fitossanitário comum, que são livres da doença. Evitar trazer solo contaminado. Se eventualmente se visita um local onde a doença está presente, tomar todas as medidas necessárias, como por exemplo, usar sapatos emprestados nesses locais, ou roupa descartável, etc. Para evitar trazer, seja no solo, seja na roupa, seja em material vegetal, esse tipo de... Ou seja, qualquer propágulo do patógeno para o Brasil ou para os países da América Latina e do Caribe. Na verdade, em 2013, a gente publicou um grupo de recomendações para viajeiros ou para viajantes, que eles devem seguir a risca. Então, essas recomendações, na verdade, foram distribuídas, divulgadas, estão na internet, podem ser baixadas. E a gente sempre recomenda, inclusive, para congressos científicos, que os participantes sejam informados ao respeito dessas recomendações. Você mencionou anteriormente sobre o melhoramento preventivo, que seria uma forma do Brasil estar se preparando para a chegada desse fundo. Quais outras tecnologias também estão sendo utilizadas para o Brasil enfrentar esse problema? Muito bem. Melhoramento preventivo, na verdade, genético, a gente busca variedade. Mas a gente sabe que a obtenção de variedade é um processo um pouco demorado e complexo, embora a variedade resistente seja, o uso de variedade resistente seja o método mais eficiente de controle dessa doença, a gente tem que estar preparado com medidas para tentar conviver com a doença até que essas variedades estejam disponíveis. Nesse sentido, a gente tem já projetos de pesquisa, um deles foi financiado recentemente pela plataforma Marketplace, a plataforma Marketplace é coordenada pela Embrapa. Esse projeto se desenvolve hoje na Costa Rica e na Nicarágua, é coordenado pela Embrapa e pela University International. Então, a gente tenta, nesse projeto, um grupo de medidas de manejo integrado, como, mesmo tendo uma variedade sumamente suscetível à doença, como a gente pode mitigar o impacto da doença nessa variedade. Na verdade, a estratégia é usar as raças que a gente tem no país, no Brasil, ou nesses países, como modelo para tentar achar medidas que possam ser efetivas para uma eventual entrada dessa raça quadro tropical. No Brasil, a gente já também trabalha com esse tipo de projeto. Na verdade, no Brasil, a gente tem um monitoramento das populações que ocorrem no Brasil, para não somente saber se a raça quadro tropical está presente ou não, mas também para orientar a recomendação de variedade. Como isso funciona? Por exemplo, se em um determinado local a gente descobre que as populações do fungo que estão lá são mais agressivas e que elas afetam uma variedade determinada, a gente então não recomendaria essa variedade para esse local. Isso é extremamente importante para aumentar a durabilidade da resistência e também a sustentabilidade da cultura. Mas hoje a gente tem, existe alguma variedade resistente a esse fungo ou não? Essa variedade ainda não existe? A gente tem identificado fontes de resistência à raça quadro tropical. Aquelas que a gente sabe que são resistentes, infelizmente, são variedades silvestres ou selvagens. No Brasil, a gente tem variedades que são resistentes à raça 1 e à raça 2, principalmente à raça 1, que é a que mais afeta o Brasil. Essas variedades foram lançadas pela Embrapa. Essas fontes de resistência ainda não foram testadas contra a raça quadro tropical. Eventualmente poderiam ter algum tipo de resistência para essa raça 4, mas a gente precisa testar essa variedade, a gente precisa testar as nossas fontes de resistência contra essa raça quadro tropical. Ainda não foram testados? A gente sabe que nossas variedades, como por exemplo, prata, nã e maçã, são sumamente suscetíveis a essa raça quadro tropical. A gente está já fechando uma parceria com a Universidade de Wagening, na Holanda, está em negociações ainda com a Austrália e com a China para plantar nossas variedades lá, mas ainda a gente não sabe os nossos materiais do programa de melhoramento, como eles se comportam a essa raça quadro tropical. Mas esses devem ser testados em breve. Mas é possível dizer que esse fungo chegando hoje ao Brasil, os prejuízos aos bananais seriam menores do que estão acontecendo hoje na África e em outros países que já possuem, que já estão com esse fungo? É difícil prever e também dar falsas esperanças, porque a gente não tem uma noção clara de se vai ser menor ou maior. O interessante do Brasil é que, ao contrário de alguns países que são somente banana nanica, que é o grupo Cavendish, a gente tem prata, tem prata nã, a gente tem um programa de melhoramento com um grupo de variedades diferentes e tem outras variedades que foram lançadas pela Embrapa. Isso quer dizer o quê? A gente tem uma diversidade maior que esses países. mas, mesmo assim, as maiores, ou seja, a maior quantidade de área no Brasil ainda são plantadas com variedades que são suscetíveis a essa raça quadro tropical. Então, o impacto, a gente não sabe ainda quanto vai ser, se vai ser menor do que esses países ou não. Mas, certamente, o país está um pouco melhor preparado que outros países para enfrentar essa doença. Dentre essas recomendações que você mencionou, inclusive o manejo integrado, a gente pode citar o controle biológico de pragas como um fundamental também para controlar essa praga? Sim. A gente, no caso de fusário ou de mal de Panamá, a gente tem trabalhado com controle biológico, mas, na verdade, a gente trabalha com uma estratégia um pouquinho diferente. Ou seja, é um pouco difícil para um patógeno, um fusário, encontrar um único isolado de controle biológico que vá resolver o problema. A gente está trabalhando nisso. Mas, na verdade, a gente trabalha com um conjunto de isolados, com um conjunto de estratégia que vai criar um... ou seja, que vai fortalecer a planta. Não somente contra o fusário, mas que vai dar uma condição melhor a essas plantas para enfrentar o fungo. E, quando chega essa planta a campo, a gente trabalha com um grupo de estratégias que a gente chama de estratégias orientadas à saúde do solo e da planta. Então, esse projeto, por exemplo, é buscando a saúde da planta através da saúde do solo. Como eu mencionei, um fungo que é um fungo do solo, ele sobrevive no solo por muito tempo. Então, como a gente busca condições no solo que sejam favoráveis à saúde da planta e que sejam desfavoráveis ou desfavoráveis ao patógeno. Então, essa estratégia de saúde do solo, esse conceito é que a gente trabalha. Na verdade, de maneira integrada com o quê? Com isolados de controle biológico. Então, um grupo de isolados. Na verdade, não somente um isolado, sino vários grupos que, na verdade, eles são multifuncionais. Alguns deles promovem o crescimento, outros deles têm um pouco de antagonismo, outros favorecem a absorção de nutrientes. E a gente trabalha com esse grupo, na verdade, para ter como um pool ou um tipo de coquetel de micro-organismos com função conhecida, multifuncionais, para prover a planta de outros benefícios que normalmente não tem. Porque, normalmente, e isso é importante ressaltar, a bananeira, ela precisa passar por cultura de tecidos. Isso que significa? Significa que ela vai ser livre, vai sair livre de pragas e doenças. Mas, na verdade, nesse processo, os micro-organismos benéficos, também a maioria deles são removidos. A nossa função é pôr de voltas esses micro-organismos benéficos e que o produtor chegue depois o material de plantio chegue lá, o produtor, já com esses micro-organismos que são beneficiosos de volta na planta. Então, no caso, a aplicação de produtos como agrotóxicos não teria um efeito para esse fungo? O controle químico não funciona, até onde sabemos, todos os testes que foram feitos não funcionam contra o mal de Panamá. Ok, Miguel. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir na página da EBC na internet os dias e horários das reprises. Ou, se preferir, na página da Embrapa. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho